Boa tarde, amiguinhos. Como vai você? Vamos fazer a nossa oração. Cinco dedinhos nessa mão, outros cinco aqui estão. Vou juntar os meus dedinhos para fazer uma oração. Papai do céu, muito obrigado pelo nosso dia de hoje. Abençoe o papai, a mamãe e todos nós. Faça de mim uma boa criança, educada, obediente, inteligente e mansa. Em nome de Jesus, amém. Como está o tempo hoje? Está com sol, então vamos cantar a nossa musiquinha? A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre quando o sol está aparecendo. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, abriu, fechou, abriu. O guarda-chuva abre quando está chovendo. O guarda-chuva fecha quando o sol está aparecendo. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. A florzinha abre quando está chovendo. A florzinha fecha quando o sol está aparecendo. Hoje a tia vai deixar para vocês uma história. A tia vai contar uma história para vocês de comidas saudáveis. Porque essa semana é a semana da saúde. É a semana que nós comemoramos o Dia Mundial da Saúde. Então, a tia vai contar uma história da cesta da Dona Maricota. Vamos ouvir? A cesta de Dona Maricota, Tatiana Belling. Dona Maricota, boa cozinheira, voltou com a cesta cheinha da feira. Cenoura, laranja, pepino e limão, banana e ermilho, ervilha e mamão, moranga e espinafre, tomate e cebola, alface, palmito, maçã e escarola. Guardou na despensa e na geladeira e deu um suspiro. Ufa, que canseira! E foi descansar. Então, essas verduras, legumes e frutas fresquinhas e maduras, todos animados, depois da viagem, puseram-se logo a contar vantagem. Milho falou, olhem, eu sou o mais belo, sou louro gostoso e tão amarelo. Belo sou eu, declarou o tomate. Não mais do que eu, contestou o abacate. Pois olhem pra mim, provocou o palmito. Sou branco e macio, eu sou o mais bonito. Então, a laranja falou bem amável. Melhor que bonita, eu sou é saudável. E logo o espinafre gritou, não tem erro, sou verde saudável e sou cheio de ferro. Falou a cebola, aqui, atenção, saudável sou eu, boa por coração. E disse a ervilha, eu sou pequenina, por fora, mas dentro tenho proteína. Logo o limão disse, quem é que não vê? Tenho a vitamina preciosa, a tal C. Mas nisto aparece dona maricota, e as frutas gostosas viraram compota. E os belos legumes, em toda sua glória, viraram sopão. E acabou a história. Quem gostou da história, bate palma. Quem gostou da história, bate palma. Quem gostou da história, pra eu poder acreditar. Quem gostou da história, bate palma. Olha, a tia tá morrendo de saudade de vocês. Não vi a hora disso tudo acabar. Pra tia ir pra escola e dar aquele abraço gostoso em vocês. Fiquem com Deus, mas antes, peçam pra mamãe ir lá na geladeira, pegar uma fruta, fazer uma vitamina bem gostosa pra vocês. Ou pegar um legume e fazer aquela sopa gostosa da dona maricota. E saborear uma comida bem saudável. Tchau, meus amores. Fiquem com Deus, tá? Um beijinho da tia. Um beijinho da tia.